Se você tem acompanhado de perto a chegada de Ramon Dias, eu tenho certeza que você está tão surpreso positivamente quanto eu nesse início de trabalho e eu vou falar o porquê. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafalhenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa, bora pro vídeo. Eu confesso a vocês, eu estou extremamente surpreso positivamente com o início de trabalho do Ramon Dias. Já tive um primeiro impacto ontem na entrevista coletiva que ele deu, porque eu tenho 23 anos e eu não lembro de ver um treinador chegar ao Botafogo com o discurso confiante, com o discurso vencedor, falando que já na segunda-feira o time vai mudar, que o time vai ganhar, que o time vai se recuperar, que o time vai subir, que o Botafogo é grande, assim, exaltando a história do Botafogo, exaltando a camisa do Botafogo. E, em nenhum momento, o Ramon Dias disse as frases prontas, as frases feitas, as famosas muletas que todo profissional hoje, seja dirigente, presidente, treinador do Botafogo, diz quando vai se apresentar, que é da situação difícil, a gente entende as dificuldades, elenco curto, salários atrasados, que, se bem que o Botafogo hoje não tem esse problema, pelo menos não 100% desse problema, alguns atletas que ainda não receberam, mas a maioria tá tudo em dia, mas, enfim, em nenhum momento o Ramon Dias falou de problemas financeiros, de problemas de elenco, pelo contrário, ele falou do Botafogo como se o Botafogo estivesse vivendo as suas épocas áureas, num discurso extremamente confiante, num discurso extremamente forte, falando que o Botafogo irá se recuperar, que o Botafogo tende a se recuperar, e já na segunda-feira veremos um Botafogo diferente. Eu me animei muito com esse discurso vencedor, esse discurso alto do Ramon Dias, porque, e além disso, outra coisa que me surpreendeu positivamente, isso aí vocês podem ver, a Botafogo TV, as redes sociais do Botafogo, tem postado os treinamentos do Botafogo ali, alguns trechos, os videozinhos de 15 segundos, 30 segundos, das atividades que a comissão técnica do Ramon Dias tem exercido. E se você observar tanto o treinamento físico que teve ontem à tarde, quanto o treinamento hoje com bola de manhã, você vai ver notoriamente duas coisas. Primeiro, o trabalho é muito mais intenso que os anteriores, as atividades são muito mais intensas, você vê que os jogadores estão trabalhando mais, estão suando mais, correndo mais nos treinamentos. E outra coisa, você vê que o tempo inteiro, tanto os preparadores físicos quanto os membros da comissão técnica estão jogando o clima lá para o alto, com gritos, com gritos de incentivo, com palavras fortes, palavras de força, e num tom animador. Você vê que o astral dos treinamentos é outro, você vê que o clima está muito lá em cima, você vê que a intensidade está muito mais alta. Diferente dos treinos do Bruno Lazzaroni, do Paulo Altuori, onde era um toque de bola meio xoxo, um silêncio absurdo, um clima de velório, um trabalho onde o jogador dava um passo com a parada, dava um passo para o lado, enfim. A gente já consegue ver uma mudança, pelo menos de clima no Botafogo, pelo menos de astral, pelo menos de espírito. A gente vê treinamentos mais intensos, a gente vê um treinamento mais vibrante, e a gente vê uma intensidade e um discurso vencedor, que eu acho que é o mais importante, porque esse discurso de derrotado leva a derrotas, e discurso de vencedor, você já começa ganhando o jogo, você já entra no vestiário acima, um ponto acima do adversário. O primeiro passo para você vencer é você ter um vestiário com o discurso vencedor, e isso tem me animado demais. Estou muito feliz com a chegada do Ramon Dias agora, resta ver no campo. Nada adianta fazer tudo isso nos bastidores e não demonstrar no campo. Vamos ver se, de fato, na segunda-feira, o reflexo disso, se veremos um Botafogo diferente, pelo menos de espírito. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curte o nosso trabalho, não se esquece de se inscrever, e se você já for inscrito, deixa o seu like, isso ajuda muito aqui no nosso trabalho. Passa lá no nosso Instagram que está rolando sorteio, hein? Camisa Oficial Polo da Capa. É só você ir lá no Reservo Vinegra Oficial do Instagram, procurar a foto do sorteio e participar. Passa lá no nosso site de notícias, no reservvinegra.com.br, para mais notícias. E também na loja do Reservo Vinegra para comprar produtos oficiais e licenciados do Botafogo. É lojadoreseusonegra.com.br. E é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo. Tamo junto. Valeu.